Bom, você sabia que além de fazer um bom banner para o seu canal, você poderia fazer um banner que eu ensino aqui no meu vídeo e tá vendendo ele a mais de 50 reais cada banner? Você pode ganhar mais de 1500 reais por mês, mesmo sendo menor de idade. Então se você quer aprender como fazer este banner, assista até o final desse vídeo e bora lá, beleza? E se você quer e apoia mais vídeos desse tipo, já se inscreve aí no canal para a gente virar o maior designer mobile aqui do Brasil, beleza? E se você perceber que o áudio tá meio estourado, enfim, no próximo vídeo já vai tá melhor, beleza? Bora lá! Show rapaziada, vamos começar aqui, olha, você vai tá abrindo o seu PS Touch, beleza? No meu caso, esse PS Touch aqui é a versão mais atualizada possível, é a versão que eu utilizo, né? Então se você quiser ter ela também, download aí na descrição, olha, você vai tá abrindo lá a biblioteca de fotos e vai tá procurando, olha, a pasta, né? No caso, de downloads. Aqui na pasta de download vai ter duas imagens, vai ter aqui, ó, o layout com a base azul, olha, que é essa base aqui, uma base azulada, tem uns efeitos de papel ali do lado direito, aqui, olha, tem essa munição aqui, tá vendo? E agora a gente vai adicionar a outra imagem. Então vai nas duas fotinhas com o mais aqui, clica nesse mais aqui, camada de foto e biblioteca de foto. E dessa vez você vai tá pegando, olha, somente o layout. Se você for parar pra ver, olha, você vai ver que é a mesma imagem. Só muda, olha, que não tem o meio, tá vendo? Deixa eu ajeitar aqui de novo, ó, só muda que não tem o meio. Pra que é isso, Nico? Pra gente tá modificando a base, né, ó. Agora vai nas duas fotinhas com o mais aqui e vem pra camada de baixo. Se, né, se você quiser mudar de cor, clica em FX, vem aqui, ó, colorir e coloca aqui, ó, iluminação no zero e coloca a cor que você quiser e dá um ok, beleza? No meu caso eu não quero, então vou tá voltando aqui. Beleza, agora você vai nas duas fotinhas com o mais aqui, clica no mais, camada de foto e biblioteca de foto. E agora, se você quiser também, né, olha, você vai tá pegando alguma cartoon. Se você não tiver cartoon, rapaziada, no vídeo que tá aparecendo aí na tela, o link também vai tá no comentário afixado. Naquele vídeo eu disponibilizei um pack completo com mais de 50 cartoons, tudo sem fundo, beleza? As mesmas que eu utilizo aqui no meu canal pra você baixar, beleza? Olha, então vou tá pegando aqui a minha cartoon, ó, vou tá diminuindo ela e vou colocar aqui no canto esquerdo, embaixo da letra N, beleza? E vou dar um ok. Ela tá meio apagadinha, então eu vou ver aqui, ó, no símbolo de regulação de cor e colocar a opção de níveis. Deixa eu ver. Vou tá clareando ela, olha, e meio que aumentando a saturação, tá vendo? Deixa ela um pouco mais forte. Deixa eu ver. E vou dar um ok, beleza? Agora, vou nas duas fotinhas com mais aqui. E deixa eu ver. Vou pra camada de baixo e clico no mais camada de foto e biblioteca de foto. E agora, pessoal, a gente vai tá pegando o nosso texto. É, no caso, no meu caso, né, eu utilizei a mesma fonte para criar os três textos, que foi a fonte Hanson, beleza? É, o download dela vai tá aí na descrição. Você vai pegar o texto aqui e vai tá adicionando. Aqui, rapaziada, eu coloquei o nome Pivete FF, porque muita gente tem FF no nome, beleza? Então, eu resolvi aqui fazer um banner com o nome FF no final, né? Ó, você vai tá pegando o seu texto, vai deixar de uma forma, olha, que fica aqui atrás da cartão, tá vendo? E em cima da munição. Deixa eu ver. Dessa forma e dá um ok. Agora, você vai limpar os textos aqui de baixo, o Instagram, no caso, né, olha, e vai tá fazendo o que? Vai selecionar o FF e vai dar aqui, olha, um camada de seleção. Vai pra camada de baixo e limpa, beleza? Daí vai nas duas saltinhas com mais e oculta o FF. Agora, vai no retângulo com lápis, seleciona os pixels do seu texto, tá vendo? Daí agora, vai nas duas saltinhas com mais e cria uma camada vazia. Clica no E, preencher barra traçar, deixa aqui, ó, um PX, né, de largura e dá um ok. Vai no retângulo com lápis e extrair, beleza? Daí agora, vai nas duas saltinhas com mais, pega essa camada e arrasta pra baixo, tá vendo, ó? Arrasta pra baixo, vai no E e transformação. E você vai arrastar aqui, olha, o contorno um pouquinho pra baixo, ó. Utilizando, pessoal, lembrando, utilizando a função do ajuste por pixel, tá vendo, olha? Vai criar esse efeito e dá um ok. Daí vai nas duas saltinhas com mais, olha, duplica esse efeito, vai no E e transformação. E você vai no E, ajuste por pixel e arrasta um pouquinho pra baixo, ó. Vai criar duas linhas. Duas linhas, na minha opinião, já tá bom, olha. Se você quiser, você pode fazer a terceira linha também. Porém, na minha opinião, vai ficar muito feio, olha. Eu prefiro somente com duas linhas mesmo, né? Vai da opinião de cada um, porém, eu prefiro com duas linhas. Então, vou tá excluindo aquela camada. E agora, olha, eita, pera aí, exclui aquela camada. Beleza, Nico, e agora? Vai nas duas saltinhas com mais aqui, perdão. E você vai desocultar aquela camada do FF. Vai no E, transformação, olha. Diminui o tamanho dela e coloca aqui, ó. Aqui no cantinho, beleza? Dessa forma, e vai tá criando esse texto. Muito top. E você dá um ok, beleza? E agora, é só mesclar tudo pra baixo. Pô, 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 pera aí. Você sabia que, mesmo sendo menor de idade, você poderia ganhar mais de 1.500 sites por mês? Sendo designer? Nesse curso, eu vou te ensinar como criar artes pelo celular, beleza? Como conseguir clientes e ganhar mais de 1.500 sites por mês fazendo artes pelo seu celular, beleza? Ficou interessado? Me chama no Instagram, arroba NicoFarieYouTube. Eita, pessoal. Hackearam meu vídeo aqui enquanto eu ensinava, meu. E agora, Giovanni, o que a gente faz? Mas, sei lá, acho que não aconteceu nada, olha. Eu só mesclei o texto pra baixo e ajeitei ele aqui. Daí, agora, você vai nas duas saltinhas com mais, oculta a camada do seu texto, olha. E vem aqui na camada de baixo, que é a camada da base. Seleciona aqui a coroa mágica. Pera aí, deixa eu tirar essa parte aqui, olha. Seleciona a coroa mágica. Agora, seleciona o mostrar ponteiro. E com o seu dedo, você vai estar selecionando, olha. Toda essa munição. Então, eu vou cortar aqui e já volto. Aqui, pessoal. Já estou acabando de selecionar aqui, olha. Na verdade, já até acabei. Daí, agora, vai nas duas saltinhas com mais e aplica uma camada de seleção. Desocupa o seu texto. Pega a camada da bala, né? E arrasta pra cima, meus lindos. Agora, tira aqui, ó. Ocultar ponteiro. E vai ficar dessa forma, viu, meus lindos? Daí, agora, você vai nas duas saltinhas com mais aqui, agora, olha. Vai na camada da cartoon e duplica ela, beleza? Duplicou. Vai no E, transformação, ó. Dá uma virada nela, ó. Dá uma aumentada e coloca, né, aqui no canto direito, ó. Deixa eu ver. E você dá um ok, dessa forma. Daí, agora, ó. Deixa aqui ela preta e branco. E deixa o modo aqui, ó. De mesclagem, sub-exposição linear. Você só abaixa aqui, ó. A opacidade, dessa forma. Deixa eu ver. Agora, a gente vai adicionar os nossos textos. Vai nas duas saltinhas com mais, ó. Clica no mais camada de foto e biblioteca de foto. E você vai estar pegando aqui, olha. Novamente o seu texto. Eu vou colocar aqui, ó. The Best Designer, beleza? O melhor designer. Não que eu seja o melhor designer. Porém, eu coloco essa frasezinha aí, beleza? Vou colocar aqui, entre a bala e a cartão. Tá vendo? Nesse espaço aqui. E deixa eu ver. Vou dar um ok. E vou estar limpando o texto aqui de cima, ó. Limpou. E agora, Nico, ó. Clica em FX. Clica em Colorir. E você vai estar colocando aqui, ó. Um azul, beleza? Como o meu banner azul. Vou colocar um azul. Eita, um azul não. Um azul. E vai ficar dessa forma. Daí agora, vou nas duas saltinhas com mais. Camada de foto, biblioteca de foto. E vou estar pegando agora, dessa vez, o Instagram. Inclusive, meus queridos. Se você não me segue no Instagram. Já segue lá, beleza? Eu sempre posto, quando tem vídeo novo. Posto várias coisas legais lá, viu? É arroba de Fire YouTube. Já segue lá pra gente bater os 2 milhões de seguidores. E meus lindos, então, ó. Já limpa aqui o texto de baixo. Já limpa o texto de cima. E vai ficar dessa forma. Pra estar melhorando ainda mais, olha. Clica aqui, ó. No mais camada de seleção, olha. Entre camada de seleção, não. Camada de foto. Biblioteca de foto. Você vai estar pegando, olha. Algum ícone aqui do Instagram. Deixa eu estar procurando, olha. Aqui. Esse ícone do Instagram. Vou estar adicionando ele. Ó, deixa eu ver. Vou estar dando uma diminuída. E vou colocar aqui, ó. Do lado do Instagram, beleza? Ó. Deixa eu ver. Aqui do lado. E vou dar um OK. E olha como ficou o nosso banner, pessoal. Agora aqui, ó. Só clicar em concluído. E clicar em salvar. E tá salvando o seu banner, beleza? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, beleza? E a palavra desse vídeo é a seguinte. Mateus 6, 33, beleza? Busca em primeiro Deus. E as coisas que você quer, né? Os seus sonhos serão realizados, beleza? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, beleza? Fique com Deus aí. Que Deus abençoe a tua vida. E até o próximo vídeo, beleza? E é isso. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau.